Capítulo 11. O poder do Mastermind. A força motriz. O nono passo rumo à riqueza. Odeira é essencial para o sucesso no acúmulo de dinheiro. Planos são inúteis sem poder suficiente para transformá-los em ação. Este capítulo descreverá o método pelo qual um indivíduo pode obter e aplicar poder. Poder pode ser definido como conhecimento organizado e inteligentemente dirigido. Poder, como o termo é usado aqui, refere-se ao esforço organizado suficiente para permitir que um indivíduo transmute o desejo em seu equivalente monetário. O esforço organizado é produzido pela coordenação do esforço de duas ou mais pessoas que trabalham por um fim definido em espírito de harmonia. É necessário poder para acumular dinheiro. É necessário poder para manter o dinheiro que foi acumulado. Como é possível obter poder? Se poder é conhecimento organizado, vamos examinar as fontes do conhecimento. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser acessada com a ajuda da imaginação criativa, pela mente subconsciente. Conforme descrito nos capítulos anteriores sobre fé, autossugestão e imaginação e como será elaborado no capítulo 13, mente subconsciente. E no capítulo 14, o cérebro, experiência acumulada. A experiência acumulada pela humanidade pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e faculdades, onde foi classificada e organizada. A revolução do computador e a internet tiveram um efeito profundo na quantidade de informações disponíveis e na facilidade de acesso e capacidade de organização dessa informação, experiência e pesquisa. No campo da ciência, e em praticamente todas as outras áreas da vida, as pessoas reúnem, classificam e organizam novos fatos diariamente. Esta é a fonte a que você deve recorrer quando o conhecimento não estiver disponível pela experiência acumulada. Aqui também a imaginação criativa deve ser usada frequentemente. Hoje, por causa da revolução do computador e da internet, a publicação e a disseminação de informações ocorre tão rapidamente que quase não existe lacuna de tempo entre o experimento ou pesquisa e a integração desses resultados em conhecimento disponível. O conhecimento pode ser adquirido em qualquer uma das fontes anteriores. Pode ser convertido em poder ao ser organizado em planos definidos e colocando-se esses planos em ação. Se você examinar as três fontes de conhecimento, verá quanto seria difícil se tivesse que depender apenas de seus próprios esforços para reunir todo o conhecimento de que precisa e transformá-lo em planos de ação definidos. Se seus planos são amplos e abrangentes, geralmente você precisa da cooperação de outras pessoas. Se for organizar o conhecimento de forma a poder transformar seus planos em poder, obter poder pelo Mastermind. O Mastermind pode ser definido como coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de harmonia, entre duas ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. Nenhum indivíduo pode ter grande poder sem utilizar o Mastermind. No capítulo 8, Planejamento Organizado, comentei sobre como criar planos para traduzir o desejo em seu equivalente monetário. Se você seguir essas instruções com perseverança e inteligência e usar discriminação na escolha do grupo de Mastermind, terá realizado metade do seu objetivo antes mesmo de começar a reconhecer isso. Comentário No trecho a seguir, Hill descreve os dois tipos de poder que um indivíduo pode alcançar ao montar uma aliança de Mastermind e trabalhar com esse grupo. O primeiro tipo de poder que ele menciona é o econômico, que não precisa de comentários dos editores. No entanto, para descrever o segundo tipo de poder, na falta de um termo melhor, Hill usa a palavra psíquico. Como esta palavra assumiu conotações que Hill nunca teve em mente, esse conceito merece ser esclarecido antes de você prosseguir com a leitura. Como é óbvio ao longo deste livro, Napoleão Hill era um homem muito prático. O uso da palavra psíquico neste capítulo não tem nada a ver com seções espíritas, adivinhação, magia ou qualquer outro aspecto paranormal. A palavra psíquico é definida como da eu pertencente à mente humana, e Hill usa o termo para descrever algo que pertence à mente que todo mundo que está lendo este livro conhece. É o sentimento que você experimenta quando trabalha com outras pessoas, e todos estão muito focados no mesmo objetivo. E a coisa vai tão bem que vocês parecem estar em sintonia uns com os outros. Quando isso acontece, você não só trabalha melhor com os outros, mas também parece que seu próprio trabalho e ideias são melhores e operam em um plano mais elevado que de costume. Para que você possa entender melhor o poder potencial disponível em um grupo de Mastermind devidamente escolhido, vou explicar as duas características do princípio do Mastermind. Um tipo de poder é o econômico, o outro é o psíquico. Poder econômico. A característica econômica é óbvia. As vantagens econômicas podem ser criadas por qualquer pessoa que se cerca dos conselhos, da orientação e da cooperação pessoal de um grupo de pessoas que se dispõem a oferecer ajuda de todo o coração e em espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa tem sido a base de quase todas as grandes fortunas. Compreender esta grande verdade pode determinar seu status financeiro. Poder psíquico. O que chamo de fase psíquica do princípio do Mastermind é um pouco mais difícil de compreender. Você vai ter uma noção melhor a partir desta afirmação. Nunca houve a união de duas mentes sem a criação de uma terceira força invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. A mente humana é uma forma de energia. Quando as mentes de duas pessoas se coordenam em espírito de harmonia, a energia de cada mente parece captar a energia da outra. O que constitui a fase psíquica do Mastermind. O princípio do Mastermind, ou melhor, sua característica econômica, foi trazido à minha atenção pela primeira vez por Andreu Carnegie. Descobrir esse princípio foi o que provocou a escolha do trabalho da minha vida. O grupo de Mastermind de Carnegie era uma equipe de aproximadamente 50 pessoas de quem ele se cercou para fabricar e comercializar aço. Ele sabia pouco do aspecto técnico da siderurgia. Sua força estava na habilidade de fazer outras pessoas trabalharem juntas em perfeita harmonia para atingir um objetivo comum. Carnegie atribuiu toda sua fortuna ao poder que acumulou por intermédio da aliança de Mastermind. Se você analisar o histórico de qualquer um que acumulou uma grande fortuna e de muitos que acumularam fortunas modestas, vai descobrir que empregaram consciente ou inconscientemente o princípio do Mastermind. Não é possível acumular grande poder por nenhum outro princípio, como multiplicar o seu poder mental. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica. É fato que um grupo de baterias fornece mais energia do que uma só bateria. Também é fato que a quantidade de energia fornecida por cada bateria depende do número e da capacidade das células que ela contém. O cérebro funciona de forma semelhante. Alguns cérebros são mais eficientes que outros. Um grupo de cérebros coordenados, ou conectados, em espírito de harmonia proporciona mais energia a pensamento do que um único cérebro. Assim como um grupo de baterias elétricas fornecerá mais energia do que uma única bateria. Por essa metáfora, você pode ver que o princípio do Mastermind guarda o segredo do poder exercido por aqueles que se cercam de outras pessoas de grande poder mental. A chamada fase psíquica do princípio do Mastermind pode ser mais bem definida da seguinte maneira. Quando um grupo de mentes individuais é coordenado e funciona em harmonia, o aumento da energia criada por meio dessa aliança fica disponível para cada mente no grupo. Henry Ford começou seus negócios com a desvantagem da pobreza, da pouca instrução e da ignorância. Dentro do período inconcebivelmente curto de 10 anos, Ford superou essas três desvantagens e em 25 anos tornou-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Como ele fez isso? Aqui está uma pista importante. Os passos mais rápidos de Ford podem ser notados a partir do momento em que se tornou amigo pessoal do famoso inventor Thomas Edison. Na história do sucesso de Ford, esta é só a primeira indicação do que a influência de uma mente sobre outra pode realizar. Continue acompanhando sua história e você terá ainda mais evidências de que o poder pode ser produzido por meio de uma aliança amigável de mentes. É fato que as realizações de maior destaque de Ford tornaram-se ainda mais pronunciadas mais tarde, depois que ele conheceu Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, homens de grande capacidade mental. As pessoas assumiam a natureza, os hábitos e o poder de pensamento daqueles com quem se associam em uma disposição de solidariedade e harmonia. Pela associação com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, Ford adicionou a própria força intelectual à inteligência, a experiência, o conhecimento e a força espiritual desses quatro homens. Henry Ford usou o princípio do Master Mim exatamente da maneira descrita neste livro. Este princípio está disponível para você. Já mencionei Mahatma Gandhi. Vamos revisar o método pelo qual ele alcançou seu estupendo poder. É possível explicar em poucas palavras. Ele adquiriu poder a induzir mais de 200 milhões de pessoas a se coordenarem, de corpo e mente, em um espírito de harmonia para um propósito definido. Em suma, Gandhi realizou um milagre. Pois é um milagre quando 200 milhões de pessoas são induzidas, não forçadas, a cooperar em um espírito de harmonia. Se você duvida de que isso seja um milagre, tente fazer duas pessoas cooperarem em espírito de harmonia por qualquer período de tempo. Toda pessoa que gerencia uma empresa sabe o quanto é difícil fazer os funcionários trabalharem juntos em um espírito que se assemelhe remotamente à harmonia. Comentário. O primeiro passo para formar sua aliança de Mastermind é conhecer claramente seu desejo. Seu desejo vai dizer de o que você precisa. Pode ser um grupo pequeno. Apenas duas ou três pessoas. Como foi o caso de Stephen Hobbs e Stephen Osniak quando criaram a Apple. De Bill Gates e Paul Olin lançando a Microsoft. ou de Stephen Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen criando a DreamWorks SKG. Ou pode ser um grande grupo. Como a aliança de Mastermind de 30 diretores regionais da Centur e 21 real estate. Que o fundador Arthur Balletti acredita firmemente ser essencial para o sucesso da empresa. Napoleon e o sugere que, na maioria dos casos, o grupo deve ter uma dúzia de pessoas ou menos e, em geral, quanto menor, melhor. Escolher as pessoas significa encontrar aquelas que não só compartilham de sua visão, mas também de suas ideias, informações e contatos. Elas vão permitir que você use toda a força de sua experiência, treinamento e conhecimento como se fosse sua. E farão tudo isso em um espírito de perfeita harmonia. A questão que vem imediatamente à mente de todos os leitores é, onde encontro pessoas que me ajudem nesse grau? Napoleon não pode responder a essa pergunta, mas diz o que procurar. Onde procurar é com você. E, se você tem realmente o desejo de alcançar o sucesso, vai começar a procurar e não vai desistir até encontrar as pessoas certas. A descrição do Mastermind de que Napoleon o faz a seguir é ampliada com o material adicional de artigos e palestras que ele escreveu após a publicação de Quem Pensa e Enriquece. Esses escritos foram compilados para publicação pelo amigo, mentor e associado comercial de O.W. Clemente Stone. E aparecem em dois livros. Que Estos Succes e Believe and Achieve, de Napoleon Hill. Encontrando os membros do seu Mastermind. Ali são um grupo de tantas pessoas quantas poderem ser necessárias para montar um Mastermind que o ajude na criação e execução de seu plano ou planos para acumulação de dinheiro. Cumprir esta instrução é absolutamente essencial. Escolha associar-se a pessoas que compartilhem de valores, objetivos e interesses comuns, mas que tenham individualmente um forte desejo de contribuir com o esforço geral. Tentativa e erro fazem parte do processo. Mas, acima de tudo, há duas qualidades para manter em mente. A primeira é a capacidade de fazer o trabalho. Não selecione pessoas para sua aliança só porque as conhece e gosta delas. Tais pessoas são valiosas para você porque melhoram sua qualidade de vida, mas não são necessariamente adequadas para uma aliança de Mastermind. Seu melhor amigo pode não ser o profissional de marketing mais experiente, mas talvez possa apresentá-lo a alguém que seja. A segunda qualidade é a capacidade de trabalhar em espírito de harmonia com outras pessoas. Deve haver uma reunião completa de mentes, sem quaisquer reservas. A ambição pessoal deve ser subordinada à realização do propósito da aliança. Isso inclui você mesmo. Você também deve insistir na confidencialidade. Algumas pessoas podem revelar uma ideia simplesmente porque adoram conversar. Você não precisa delas em seu grupo. Entre em sintonia com todos os membros do grupo. Tente imaginar como você reagiria em uma determinada situação se estivesse no lugar deles. Preste atenção à linguagem corporal. Às vezes, expressões faciais e movimentos dizem muito mais sobre o que uma pessoa sente do que as palavras que ela profere. Seja sensível ao que não é dito. Às vezes, o que é deixado de fora é muito mais importante do que o que é incluído. Não tente enquadrar o grupo muito rápido. Dê espaço àqueles que querem testar ideias bancando o advogado do diabo. Compensando seu Mastermind. Antes de formar sua aliança de Mastermind, decida que vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do grupo em troca de cooperação. Ninguém trabalha indefinidamente sem alguma compensação. Nenhuma pessoa inteligente deve solicitar ou esperar que outra trabalhe sem uma compensação adequada. Riqueza certamente será o maior atrativo para seus membros. Seja justo e generoso em sua oferta. O reconhecimento e a autoexpressão podem ser tão importantes quanto o dinheiro para alguns de seus membros. Lembre-se de que nessas parcerias o princípio do esforço extra, fazer mais e melhor do que aquilo pelo que é pago, é especialmente importante. Como líder, você deve dar o exemplo que os outros vão seguir. Cada membro deve concordar desde o início com a contribuição que cada um vai dar e com a divisão de benefícios e lucros. Caso contrário, tenha certeza de que a discórdia surgirá. Você vai desperdiçar o tempo de todos. Arruinar amizades. E seu empreendimento será destruído. Reunindo-se com seu Mastermind. Organize reuniões com os membros do seu grupo de Mastermind pelo menos duas vezes por semana. E mais frequentemente se possível. Até que tenha aperfeiçoado o plano ou planos necessários para o acúmulo de dinheiro. A primeira reunião envolverá a classificação dos pontos fortes e fracos e o ajuste de seus planos. Sua aliança deve ser ativa para ser de utilidade. Estabeleça responsabilidades específicas e atitudes a serem tomadas. À medida que seu Mastermind amadurece e a harmonia aumenta entre os membros. Você vai perceber que as reuniões criam um fluxo de ideias na mente de cada membro. Não permita que as reuniões se tornem regulares e formais a ponto de inibir telefonemas e outros contatos menos formais. Manutenção do Mastermind. Mantenha a perfeita harmonia entre você e todos os membros do seu grupo de Mastermind. Se não cumprir esta instrução com a letra, pode contar com o fracasso. O princípio do Mastermind não funciona onde não prevalece a harmonia perfeita. Crie um ambiente que não seja ameaçador. Explore todas as ideias com igual interesse e preocupação com os sentimentos de quem as sugeriu. Todos devem lidar uns com os outros sobre uma base completamente ética. Nenhum membro deve buscar vantagem injusta em detrimento dos outros. Como líder, você deve inspirar confiança em seus membros por meio da dedicação ao seu desejo, que é objeto do grupo. Os membros devem ter certeza de que você é responsável, confiável e leal. Quando finalmente estiver pronto para apresentar os resultados dos seus esforços aos investidores, compradores ou ao público, você pode enfrentar o maior desafio da liderança na manutenção da harmonia do seu Mastermind. Os esforços do grupo agora serão julgados por pessoas de fora. E enfrentar o julgamento exige coragem e persistência. A coragem individual não é nada comparada a de uma equipe unida. Quanto mais você for capaz de manter a harmonia, maior será o poder. E, quanto maior o poder, mais resistência você pode superar. O casamento e o Mastermind. Uma aliança de Mastermind com a pessoa que você mais ama é de grande importância. Se você é casado e não construiu seu relacionamento com os mesmos princípios de harmonia cruciais para qualquer aliança, pode ter que vender sua ideia para o parceiro. Dedique um tempo todos os dias para falar sobre o que deseja alcançar e como está se saindo nisso. Confie na sua definição de objetivo para construir habilidades persuasivas e convencer seu parceiro dos benefícios do trabalho que você está fazendo. É muito improvável que o seu trabalho não afete seu parceiro de forma significativa. E você não deve de forma alguma arrastar essa pessoa involuntariamente para nenhum empreendimento. Construa sua aliança de Mastermind no casamento desde o início. E ela será sólida e o apoiará nos momentos mais difíceis. De fato, toda a família deve ser incorporada em sua aliança. A falta de harmonia em casa pode se espalhar facilmente por outros lugares. Uma família unida é uma ótima equipe. Um Mastermind e a inteligência infinita. A lista de fontes de onde você pode extrair poder é encabeçada pela inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas se coordenam em um espírito de harmonia e trabalham por um objetivo definido, colocam-se em posição de absorver o poder diretamente do grande estoque universal que eu chamo de inteligência infinita. Esta é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a qual os gêmeos e grandes líderes recorrem. Estejam conscientes do fato ou não. No capítulo 13, a mente subconsciente. E no capítulo 14, o cérebro. Os métodos para ter acesso à inteligência infinita serão descritos com mais detalhes. Isto não é um curso de religião, nem o princípio da inteligência infinita, nem qualquer outro princípio neste livro deve ser interpretado como interferência na apoio ou rejeição às crenças religiosas de qualquer pessoa. Este livro se restringe exclusivamente a instruir o leitor sobre como transmutar o objetivo definido do desejo por dinheiro em seu equivalente monetário. Leia e realmente pense sobre o que está lendo. Em breve todo o assunto se desdobrará e você o verá em perspectiva. Neste ponto, você está vendo apenas os detalhes dos capítulos individualmente. Comentário Este capítulo não seria completo sem comentarmos sobre um Mastermind que surgiu quase 15 anos depois da primeira publicação de Quem Pensa Enriquece. A aliança de Mastermind de Napoleon Hill com o empresário e filantropo multimilionário W. Clemente Stone. Em 2 de maio de 1951, Napoleon Hill, com 67 anos de idade, e sua esposa, Annie Hillow, concordaram que era hora de Napoleon pensar em se aposentar. Decidiram começar pelas palestras, que seriam encerradas depois que ele cumprisse os compromissos já agendados, inclusive o que estava programado para algumas semanas mais tarde em Chicago. Sem que eles soubessem, W. Clemente Stone havia garantido lugar para esse evento na mesa principal, ao lado de Napoleon Hill. Como Hill, Stone nasceu pobre. Aos 6 anos de idade, começou a vender jornais para ajudar a pagar o aluguel e, aos 13, era dono da própria banca. Aos 16 anos, vendia pólices de seguro e, aos 20, tinha conseguido juntar os dólar 100, que usou para abrir a própria seguradora. Stone era um vendedor e motivador consumado, e sua empresa foi muito bem. Então, em 1938, ele leu esta obra e se sentiu tão inspirado que comprou uma cópia para cada um de seus funcionários. O que continuou fazendo a cada nova pessoa que entrava na empresa. Ao longo dos anos, isso somou milhares de cópias. Quando Stone foi apresentado a Hill, ele falou sobre todas as cópias que havia comprado e disse acreditar firmemente que o livro de Hill havia transformado sua força de vendas e sua empresa de modestas em um sucesso extraordinário. Napoleon e o I.W. Clemente Stone descobriram que estavam tão completamente de acordo que, no final do primeiro encontro, Hill decidiu adiar a aposentadoria e se juntar a Stone em um empreendimento dedicado a criar um mundo melhor para esta geração e as próximas. Em um ano, eles lançaram a Napoleon e o Associates. Publicaram novos livros de Hill, inclusive como aumentar o seu próprio salário e Timaster Kato Riches. Reeditaram os best-sellers anteriores de Hill e escreveram juntos um novo best-seller. Atitude mental positiva. Também lançaram a revista Successum Limited, criaram um curso AMP a Ciência do Sucesso para Estudar em Casa, programas de televisão, programas de rádio. Um documentário, a New Sound em Paris, que mostrou as incríveis mudanças ocorridas quando toda a cidade de Paris, no Missouri, adotou a filosofia de Napoleon Hill. E ambos atravessaram o país palestrando, ensinando, dando entrevistas e divulgando a filosofia para o maior número possível de pessoas. Além de trabalhar na Napoleon Hill Associates, Hill também era consultor da empresa de W. Clemente Stone. Combinei de Insurância e Companhia of America. E o projetou e implementou um novo programa de treinamento para equipes de vendas cujo enorme sucesso surpreendeu o mundo dos negócios. Ajudando Stone a ampliar sua empresa de US$ 30 milhões em ativos para US$ 100 milhões em menos de 10 anos. Quando W. Clemente Stone faleceu em 2002, sua empresa, hoje conhecida como a Uncorporation, tinha uma receita de US$ 2 bilhões por ano. W. Clemente Stone havia doado pessoalmente mais de US$ 275 milhões a várias organizações de caridade filantrópicas. Talvez nunca tenha havido um exemplo maior de coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. O grande volume de trabalho e o alcance da influência somados em um período de 10 anos por Napoleon Hill e W. Clemente Stone não deixa dúvidas sobre o poder e a importância de uma aliança de Mastermind. O poder das emoções positivas. O dinheiro é tímido e evasivo. Deve ser cortejado e conquistado por métodos não diferentes daqueles usados por um amante determinado. E o poder que você usa para seduzir o dinheiro não é muito diferente do que você usa para atrair quem ama. É o poder da emoção positiva. Esse poder, quando utilizado com sucesso na busca do dinheiro, deve ser misturado com a fé. Deve ser misturado com o desejo. Deve ser misturado com a persistência. Deve ser aplicado por meio de um plano. E esse plano deve ser posto em prática. Quando o dinheiro vem em grandes quantidades, ele flui para aquele que o acumula com a mesma facilidade com que a água flui para baixo. Existe uma grande corrente de poder invisível, que pode ser comparada a um rio que flui em duas direções. Um lado flui em uma direção, levando todos que entram nesse lado da correnteza para frente e para cima, rumo à riqueza. O outro lado flui na direção oposta, levando todos os que são infelizes o suficiente para entrar nele. E que não conseguem sair para baixo, para a miséria e a pobreza. Todos aqueles que acumularam uma grande fortuna reconheceram a existência desse fluxo de vida. Ele é o nosso processo de pensamento. As emoções positivas formam o lado do fluxo que leva à fortuna. As emoções negativas formam o lado que leva à pobreza. Este é um ponto de grande importância para quem está lendo este livro com o objetivo de acumular fortuna. Se você está preso no lado da corrente de poder que leva à pobreza, este livro vai servir como um reino com o qual você pode se mover para um outro lado do fluxo. Mas ele só vai ajudar por meio da aplicação e do uso. Apenas ler e julgar de uma forma ou de outra não terá benefício algum. Pobreza e riqueza podem mudar de lugar. Mas, quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a mudança só acontece por meio de planos bem concebidos e cuidadosamente executados. Isso não é válido para a pobreza. A pobreza não precisa de plano. Não precisa da ajuda de ninguém porque é ousada e implacável. A riqueza é acanhada e tímida. Precisa ser atraída. Mas ouro tem sido minerado dos pensamentos dos homens do que jamais foi extraído da terra. Terra.